MÚSICA 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 GOOOOOOOL Vai Fortaleza Vai David Aproveitou Pra festa da torcida Coloca nas redes O primeiro da partida tem nome O gol é seu David Você confere mais uma vez Ele saiu em velocidade Recebeu um lançamento sensacional Saiu da marcação do Michael com o Cleiton, e colocou no fundo do gol, David, assina, Fortaleza tem um, Santa Cruz não tem nada, o que é que só você viu, Fernando Campos? O início de uma trajetória, que trajetória que o David pode ter com essa camisa do Fortaleza, já era um jogador, começando com muita personalidade, chamando a responsabilidade e atropelou, não tomou conhecimento. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, aqui vem o Santa, mas da bola o Paulinho tentou de ir. O cara o Fernando Campos vem em Fortaleza, chegando, Wellington Paulista! Ele bate pro gol, fica caído, dizendo que foi tocado, a arbitragem vai conversar com ele, mas a finalização foi pra fora. 36 do primeiro tempo, mais uma vez você confere o replay da jogada, bola dentro da área, o passe pra Wellington Paulista e ela saiu pra tiro de retorno, Fernando. A dupla Romarinho e David infernizando a zaga do Santa Cruz, né? Agora, o David entregando essa bola no ponto futuro e profundidade pro Romarinho ir até a linha de fundo. No gol, inversão de papel, né? Focando bem em bloco e sempre em alta velocidade do estilo Rogério Senni. Verdade, 1 a 0, Fortaleza vai vencendo bola dentro da área, a arbitragem tá marcando o pênalti! Pênalti pra equipe do Fortaleza! Tá aí, sistema defensivo do Santa Cruz alegando que não houve nada, mas é pênalti pra equipe do Fortaleza. Bola alçada na área pelo Juninho e aconteceu esse toque do William Alves. Ela bate no braço e de fato o juiz disse eu vou fazer o quê? Se bateu no braço do William Alves eu marco o pênalti, não é isso, Fernando? Braço muito aberto, correndo risco o William Alves nessa disputa ali na casquinha do Elton Paulista não tem o que reclamar, né? Michael Clayton no gol! Pênalti pro Fortaleza! O Elton Paulista concentrado, autorizado! Na concentração o Elton Paulista correu pra bola! Bate! Gol! 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 Vai Fortaleza! Vai o Elton Paulista! Tranquilidade! Experiência! E ele foi calmamente pra cobrança perna direita deslocando o goleiro Michael Clayton colocando nas redes ampliando a vantagem da Arena Castelão tá aí pra você por todos os ângulos o Elton Paulista faz Fortaleza 2 Santa Cruz 0 o que é que só você viu Fernando Campos cheio de ginga cheio de estilo e cheio de categoria esse é o Elton Paulista é liderança é experiência o Paulão variou perna direita pancada a defesa do Michael Clayton o Paulão acreditou encontrou um espaço e bateu firme o gol você acompanha quase quase mas o Michael Clayton quase que deu uma manchete por ali Fernando esse é o gole de praia alternativa é até muito esquisito o movimento na parte técnica mas ele salvou dá uma quicada antes que é sempre muito perigosa pro goleiro chute pro gol do Mariano Vasquez ele mesmo tem a posse passe com Juninho Juninho pra Felipe vem Fortaleza já tem outra passagem aqui do Gabriel Dias ele prefere ao seu lado Romarinho Romarinho clareou perna esquerda um pesadelo um pesadelo pra qualquer defesa não tem saída o individual dele é muito forte um contra um você não sabe pra onde que ele vem no trigo 40% de desconto no primeiro mês vem Fortaleza dentro da área caiu pênalti pênalti em favor do Fortaleza o Júnior chegou na jogada cometeu a carga dentro da área e o pênalti está marcado você confere mais uma vez o Vasquez busca o passe a frente o Carlinhos caiu e o pênalti está marcado o pênalti do Júnior pra cima do Carlinhos Fernando tem que reclamar claro um custão ali no Carlinhos que de novo foi muito bem nessa ultrapassagem nessa linha de fuga ele é um lateral muito agudo sempre acrescenta muito no apoio e um par já deixou dele na tarde de hoje também de pênalti Michael Clayton no gol pênalti pro Fortaleza Wellington Paulista concentrado vai pra bola perna direita paradinha bateu gol vai Fortaleza vai Wellington Paulista categoria experiência pro fundo do gol segundo dele na tarde de hoje terceiro do Fortaleza na partida agora agora Fortaleza tem três Santa Cruz não tem nada o que é que só você viu Fernando Campos claro que artilheiro né deu aquela acelerada deslocou o jovem Michael Clayton mostrou muita categoria mostrou que é muito grande cobrador de pênalti do Brasil a gente 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 Obrigado.